Música Vamos parar com essa de não querer dar reportagem para a Elfa aqui, eu quero ver colorido, tudo bem Dani? Graças a Deus e você? Tudo ótimo e tudo bem Drag Electra? Tudo ótimo Prazer vê-las, meninas, hoje é um dia muito importante para o Belo Horizonte, 22ª Parada do Orgulho LGBT, com a gente bate no peito e fala para a população que a gente é gay sim, que a gente é lésbica, a gente é trans, mas a gente merece respeito, o que vocês acham disso? Eu acho muito importante, né, porque é mostrar a nossa cara, mostrar que gay também tem vida, é social e exige respeito, né, nós devemos ser respeito como todos os outros, nosso bem. Drag Electra? Então, eu acho isso muito importante, porque agora é a hora da gente acordar, né, porque a gente está conseguindo tanto direito, assim, aos poucos, mas a gente está tão conseguindo, então a gente agora tem que manter e continuar lutando para um Brasil, um país, um mundo melhor. Ela falou até bonito, mas e agora a homofobia é considerada como crime, como vocês acham disso? Eu acho que já deveria ter sido crime há muito tempo, né, eu acho que todos nós devemos ter o direito de viver do jeito que a gente quer, né, e com isso a gente está conseguindo lutar e mostrar que somos dignos de todo respeito. Muito bem, moda, glamour, eu estou vendo que tem muitas makes maravilhosas, muitas perucas, e você é uma mulher que já entende de moda, é muito importante vir com esses clothes maravilhosos aqui na Parada? Eu acho que é porque, é, nem sempre as pessoas têm oportunidade de ir para uma boate, ter oportunidade de um evento e mostrar o seu talento, sua criatividade, então eu acho que tem que aproveitar o momento, a hora e arrasar. Muito bem. Valeu um pouquinho com a minha querida Dani, prazer te conhecer, obrigado Electra, e vocês aí de casa vamos dar mais um giro e eu vou mostrar pra vocês tudo o que está acontecendo aqui na 22ª Parada do Orgulho LGBT de Belo Horizonte. Beijo!